Apesar da morte, a vida continua Exibido decote, na unha é seminua Apesar da morte, a vida se mantém O desejo é forte, e todo homem tem Tudo que eu quero, é viver meu Eros Porque eu me afasto, de tanto danato Tudo que eu quero, é viver meu Eros Porque eu me afasto, de tanto danato Apesar da morte, a vida é renovada Na mulher com seu decote Que deseja ser desejada Apesar da morte, a vida se mantém O desejo é forte, faz homem refém Tudo que eu quero, é viver meu Eros Porque eu me afasto, de tanto danato Tudo que eu quero, é viver meu Eros Porque eu me afasto, de tanto danato Apesar da morte, a mulher ele almeja Ela usava tom retoque, e mais ele deseja Apesar da morte, se sentem atraídos Ambos perdem o norte, e seguem seus instintos Tudo que eu quero, é viver meu Eros Tudo que eu quero, é viver meu Eros Porque eu me afasto, de tanto danato Tudo que eu quero, é viver meu Eros Porque eu me afasto, de tanto danato Apesar da morte, a vida é bom negócio Óvulo escorre, na trompa de falóbio Apesar da morte, penins ejaculou O esfermatozoide, óvulo escorre, baby Apesar da morte, a vida é bom negócio Ovo no esparre, na trompa de farlápio Apesar da morte, ele veja pulou O espermatozoide, ovo no fecundou Tudo que eu quero, é viver meu Eros Porque eu me afasto, de tanto danato Tudo que eu quero, é viver meu Eros Porque eu me afasto, de tanto danato